Uma máxima agora, primeiro vamos dizer do que nós precisamos terminar, né? O governo ibanês, ele teve uma felicidade muito grande de, como disse, encontrar uma equipe e fazer uma equipe muito competente. Todas as áreas de governo você tem muitas entregas. Isso é muito positivo, que é um governo horizontalizado, de resultado horizontalizado. E aí, Ana, tem uma observação importante. Quando encontramos na transição a estrutura do governo passado, eles tinham feito uma verticalização muito grande. E muitas políticas públicas tinham ficado no segundo, terceiro escalão do governo. As administrações, a mesma coisa. O governador ibanês disse, não, eu quero diferente, eu quero um governo horizontalizado e administrações em todas as pontas da cidade, todas as cidades. Então, nós criamos a administração do Sol Nascente, criamos a administração de Arniqueira, que é um sucesso as duas. Estão em audiência pública para a criação da administração de Água Quente e também do Arapuanga. Essas duas, é claro, são audiências públicas para apresentar ainda a Câmara Legislativa. Provavelmente serão aprovadas no ano que vem. Mas é só para dar uma noção disso. Embaixo, na estrutura do primeiro escalão, foi a Secretaria da Mulher, a Secretaria das Pessoas com Deficiência, a Secretaria da Família. Várias secretarias, várias áreas que precisavam ter uma atenção especial, como esse caso da mulher e das pessoas com deficientes. O governador criou a secretaria, deu luz aos assuntos e fez as coisas acontecerem. Então, essa visão de governo mais horizontal, mais de olho nas políticas públicas, traz um sentimento de um governo, ou, aliás, de um governo não, de uma cidade mais humanizada. Aliás, esse eu acho que é o ponto. Porque as pessoas reconhecem muito o governo em função das obras que estão à vista do cidadão, porque ele anda muito de carro, de bicicleta, anda a pé, a obra atrapalha aqui, atrapalha com lá. Quando ele vê o benefício, ele diz, olha que legal, o transtorno foi grande, mas a obra funcionou. Mas nós não podemos olhar o governo Ibanez como o governo das obras. É um governo que trouxe para Brasília uma cidade mais humanizada, porque ela atendeu a área social, atendeu toda a área de infraestrutura, área da segurança, área da saúde, área do transporte. Em todas as áreas nós temos grandes conquistas. Eu acho que esse tema é o que vai nortear o final do governo e vai também possibilitar um plano de governo para frente, porque independente de qualquer resultado da eleição, é importante que você pense a cidade para frente, para não acontecer o que aconteceu no passado. Legenda Adriana Zanotto